A luta é um jogo para jovens. Essa é uma das frases lapidárias de Dana White e a tese explica porque Ronaldo Jacaré foi nocauteado por Kevin Holland no UFC 256. Primeiro, guardem a informação que a diferença de idade entre eles é de 13 anos. Jacaré completou 41 a 6 dias e Holland fez 28 em novembro. Em segundo lugar, o ritmo de jogo. Jacaré fez 5 lutas em 2 anos e meio e Holland cumpriu a exata mesma agenda em 7 meses. Pensem comigo, em 15 segundos de luta, Holland já tinha sido cravado no chão e se encontrava fazendo guarda com um bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu por cima. E sim, sei que o Holland é a faixa preta de jiu-jitsu do Travis Luthor, mas a gente também sabe que existem camadas, níveis diferentes e o Jacaré tá muito acima. Tanto que lancei uma resenha aqui no canal dizendo que a troca do Marvin Vettori pelo Kevin Holland dava a faca e o queijo pro Jacaré voltar a vencer. Porque se o italiano é muito forte e difícil de ser derrubado, o Holland com pernas compridas não. Tanto que o Brendan Allen o finalizou há cerca de um ano. Acontece que a gente se deparou com a diferença física de um garotão no auge contra um veterano em final de carreira. Saltou aos olhos a defasagem de ímpeto, explosão, velocidade, pujança e até reflexos. Mesmo por baixo, Holland parecia um animal silvestre enjaulado, espumando de raiva, atacando o brasileiro com tudo que tinha. E Jacaré, sei lá, 5, 10% mais lento, não conseguia sequer se defender, quanto mais avançar de posição. No primeiro momento, levou uma saraivada de cotoveladas ali na tampa do coco. Curiosamente, lembrando muito do sofrimento que o seu mestre Travis Luthor teve com o Anderson Silva em 2007. Holland então conseguiu levantar, Jacaré o perseguiu, colou na grade, mas aí veio uma segunda onda de cotoveladas rápidas na têmpora. Novamente no chão, o brasileiro diante da guarda fechada do americano fez uma pausa. Na hora da luta, achei que fosse para respirar, mas reassistindo, fiquei com a impressão de que alguma coisa havia lhe atingido antes, e a cautela era para tentar se recuperar. Acontece que o espaço cedido foi o suficiente para o Holland botar duas mãos direitas duras de baixo para cima no seu queixo. Jacaré sentiu, desengajou, o americano levantou e pôs fim a um suplício duro. Difícil de assistir, especialmente se você acompanha o Ronaldo Souza desde os tempos de campeonatos mundiais de jiu-jitsu no Tijuca Tênis Clube. Confesso a vocês que até agora é meio difícil assimilar a informação que Ronaldo Jacaré foi nocauteado por um adversário de costas para o chão, e nem foi pedalada como contra Ghegar Moussassi no Japão em 2008. Mas de novo, o tempo passa para todo mundo e a categoria até 84 quilos é justamente aquela que se renovou mais rápido nos últimos anos. Situação extremamente delicada para o brasileiro, que vem de três derrotas consecutivas, logo no momento em que Dana White vai cortar 60 atletas do plantel, e os veteranos são os principais alvos. Holland, aliás, foi o primeiro adversário que não é top 10 do mundo a vencê-lo em quase 20 anos. Vamos ver se ele, que verdade seja dita, topa todo tipo de desafio e no passado foi injustiçado quando perdeu o Tyroshot em 2016, recebe outra oportunidade. Quanto ao americano que recebeu de Dana White o apelido Bocudo, exatamente por falar demais durante as lutas, ano irretocável. São cinco lutas e cinco vitórias, sendo essa, claro, a maior de todas logo em ano complicado de pandemia. Pra vocês terem uma ideia do feito em toda a história do UFC, apenas Neil Magny e Roger Huerta haviam vencido cinco vezes em um ano. E ele quer mais. Assim que a luta foi interrompida, berrou, abre aspas, me botem no card do dia 19, eu não preciso de tempo. Ou seja, quer tentar quebrar o recorde e chegar a seis vitórias em um ano. Aliás, se o problema foi o Leon Edwards ter pego o Covid, por que não mantém o lobo Hansat Kimaev no card do dia 19 e não casam ele com o Holland, em luta até 84 quilos? Seria no mínimo divertido. De todo modo, o Holland, que já tinha entrado no ranking na vaga deixada pelo demitido Yoel Romero, deve avançar mais algumas casas na atualização da próxima terça-feira. E com 28 anos e toda essa disposição, ele tem tudo pra brigar com Marvin Vettori, Darren Till, Kelvin Gaston, Robert Whittaker e Paulo Borrachinha, os sub-30 no topo da tabela. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa dura derrota do Ronaldo Jacaré? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do canal agora, em dezembro, tá concorrendo a sete camisas do sexto round, como essa aqui, a luva vermelha do Bellator, ao bonequinho do John Jones, ao quadro da família Grace e ainda participa aqui dos nossos quadros, tem acesso a conteúdo exclusivo com uma aula minha sobre comunicação aqui no YouTube, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E aos vencedores dos prêmios de novembro, por favor, respondam a mensagem do Lucas Carrano, deixando o e-mail de vocês pra que ele possa entrar em contato e enviar os prêmios. Fechado? No UFC 256, eu fiz quatro resenhas. Essa é uma delas. Falei também sobre o Júnior Cigano, né, que perdeu a derrota do Júnior Cigano. Deisson Figueiredo, que fez a luta do ano e também a vitória muito imponente do Charles do Bronx. Todos os links vão aparecer aqui do lado quando eu for soltando essas resenhas durante o domingo. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.